Com base na figura do Excel 2016 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A3 o seguinte, igual substituir, abre parênteses A1, ponto e vírgula entre aspas curso, ponto e vírgula entre aspas aula, fecha parênteses. E logo após, pressionou a tecla Enter do teclado, que texto conterá em A3? Letra A, livros, aulas, conaulas, aula. Letra B, livros, cursos, concursos, aula. Letra C, livros, aulas, concursos, aula. E a letra D, livros, cursos, conaulas, aula. E aí, pessoal, qual a resposta certa? Para descobrir isso, eu primeiro preciso mostrar para vocês como funciona essa função chamada substituir que nós temos aqui no Excel. Ali a função substituir foi apresentada com três argumentos, onde o primeiro argumento contém o texto que eu quero analisar. Aí vem um ponto e vírgula, o segundo argumento é o texto antigo ao qual eu quero substituir. E o terceiro argumento é o novo texto que eu quero causar substituição pelo texto antigo. Então, basicamente, a função substituir é para substituir um texto antigo por um texto novo. No primeiro argumento, eu digo que texto é que eu vou analisar. No segundo argumento, eu digo qual é o texto antigo. E no terceiro argumento, eu digo qual é o texto novo. Por exemplo, vamos pegar aqui o que a questão pedia. No primeiro argumento, a questão disse que colocou A1. A1 é o texto livros, cursos, concursos, curso. O segundo argumento tinha como texto antigo, entre aspas, curso. E por que entre aspas? Porque quando é texto e não é uma referência de célula, como o caso A1 aqui, quando é o texto direto dentro do argumento, aí nós colocamos ele entre aspas. Então, aqui era A1, é a célula A1, não precisa ir entre aspas. Mas aqui era curso como um texto dentro do próprio argumento da função, por isso foi entre aspas. Então, o texto antigo é curso. E o texto novo vem no terceiro argumento, que nesse caso é aula. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que localizar dentro da célula A1 o texto curso. Então, vamos localizar onde é que tem texto curso aqui. Aqui, tem dentro da palavra cursos, porque aqui não pode pensar que é curso só quando o curso é palavra inteira. É quando achar a sequência C-U-R-S-O, curso, mesmo que seja dentro de uma outra palavra como cursos. Então, só localizei aqui curso, dentro da palavra cursos. Dentro da palavra concursos, eu também localizo curso, C-U-R-S-O. E dentro da palavra curso, é claro que tem curso, porque ela é uma palavra inteira, como está descrito aqui. Bem, então, localizei três áreas onde eu encontro a sequência do texto antigo, C-U-R-S-O. E eu tenho que substituir essas áreas por aula. Então, vamos substituir aqui todas as áreas onde eu achei o texto curso, C-U-R-S-O, por A-U-L-A, por aula. Então, vamos substituir, e aí o texto vai ter que ficar livros, aulas, conaulas, por mais estranho que pareça, mas tinha curso, substituiu por aula, e aula. Essa deve ser, então, a resposta da nossa questão. Vamos procurar lá nas alternativas, onde é que a gente tinha livros, aulas, conaulas e aula, dentro das alternativas aí da nossa questão. Tínhamos ali na letra A de América. Ali, sim, encontramos livros, aulas, conaulas e aula. Alguém me diria, professor, mas que estranho, ficou ali aparecendo conaulas. É, mas é o que a questão pediu, porque ela pediu para substituir na célula A1, onde encontrasse a sequência C-U-R-S-O como texto antigo, tinha que substituir pelo texto novo, que era A-U-L-A. E foi o que a gente fez, por isso encontramos a letra A de América, de fato, como gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal?